olá o dia das bruxas eu aposto que você conhece mas você já se perguntou como foi que começou tudo isso o porque das abóboras bruxas fantasias e doces ou travessuras o halloween ou dia das bruxas tem características únicas e bem marcantes como as abóboras assombradas as fantasias de monstros e é claro a tão famosa frase doces ou travessuras esse é um feriado muito mais antigo do que você imagina e assistindo esse vídeo até o final você vai aprender a origem desse feriado assim como de todos as suas características mais marcantes mas antes de começarmos não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo a origem volta do século 5 antes de cristo o povo celta comemorava o festival sangue ou só em que a forma mais correta de pronunciar e esse nome significa literalmente fim do verão esse festival celebrava o final da última colheita do ano assim como o início do tempo de guardar novas provisões para o inverno o retorno dos rebanhos ao pasto e também a renovação das leis celtas fantasias o antigo povo celta acreditava que no salvem os espíritos poderiam sair do mundo dos mortos e andar livremente aqui no mundo dos vivos assim como também os espíritos que haviam morrido há no máximo um ano antes disso poderiam possuir o corpo de alguma pessoa viva e assim reencarnarem para não perderem seus corpos os celtas se vestiam com roupas fantasmagóricas e faziam desfiles bem barulhentos pela vizinhança fazendo o máximo de barulho possível para assim assustar os espíritos que estavam loucos para ter um corpo novo fogueiras os druidas eram sábios do antigo povo celta e eles eram responsáveis por dar conselhos ensino e orientações diversas ao povo no dia 31 de outubro os druidas faziam enorme fogueira compartilhavam suas histórias pintavam seus corpos faziam um grande banquete e convidavam os espíritos dos sábios que já haviam falecido a participarem da festa halloween ou dia das bruxas com a chegada do cristianismo na região onde os celtas habitavam o salvem foi aos poucos substituído pelo all hallows eve que significa a véspera de todos os santos e também é a origem do nome halloween esse feriado foi até comemorado algumas vezes em roma mas depois foi classificado como uma festa pagã pela igreja católica e isso resultou na proibição dessa festa assim como também no apelido de dia das bruxas por causa dos antigos costumes celtas bruxas não é que mais uma vez vai ter que falar sobre os antigos celtas vamos lá eles eram um povo muito místico e passavam de geração para geração seus conhecimentos sobre agricultura caça cura com ervas comunicação com espíritos e previsão do futuro na idade média a igreja católica considerou como algum desses ensinamentos celtas bruxaria e usou de força para combater esses costumes e seus praticantes e classificaram os homens como bruxos e as mulheres como bruxas e como esse feriado chegou nos estados unidos em 1845 a irlanda passou por um período muito difícil que é conhecido por lá com uma grande fome e isso obrigou a um milhão de irlandeses migrarem para os estados unidos levando consigo seus hábitos e também seu folclore em 1870 aparecendo as primeiras evidências do halloween e aos poucos foi se popularizar entre as crianças até virar uma verdadeira febre gato preto desde a idade média já havia lenda que gato preto dá má sorte eles acreditavam que como os bichanos têm hábitos noturnos eles tinham algum pacto com o demônio e que os gatos pretos além de trazerem má sorte ainda poderiam ser bruxas disfarçadas abóboras assustadoras os irlandeses possuem uma lenda que fala sobre um homem bem grosseiro e beberrão ele era conhecido como miserável jack e depois de beber todas e mais algumas na noite do dia 31 de outubro o próprio diabo veio buscar a sua alma mas o jack era tão sacana e tão pilantra que conseguiu enganar até o diabo e ficou com a sua alma por ainda mais um ano no ano seguinte ele enganou o diabo ainda mais uma vez passado algum tempo depois disso ele morreu depois de morrer jack foi tentar sua entrada no paraíso mas obviamente não quiseram por lá então sem ter outra alternativa ele foi ao inferno só que o diabo lembrou das vezes que ele foi enganado por esse pilantra e além de não aceitar a entrada de jack no inferno ainda ordenou que ele passasse a eternidade vagando na escuridão do limbo com apenas uma pequena brasa para iluminar o seu caminho jack então fez alguns recortes em um mabo e colocou a chama lá dentro para que essa durasse mais e iluminasse melhor com isso ele começou a ser conhecido como jack ou lanterna ou traduzindo para nossa língua jack da lanterna certo aí você me pergunta mas eu que eu tô pouco me deixando para tudo isso eu quero é saber das abóboras cadê as abóboras calma calma muita calma calma que eu vou chegar lá essa lenda que eu falei foi a grande inspiração para isso tudo mas como os americanos são grandes cultivadores de abóboras em 31 de de outubro é época da abóbora logo e substituíram os nabos pelas abóboras e por que 31 de outubro o sal em era comemorado em 31 de outubro por causa da época do ano e o all hello eve véspera do dia de todos os santos também é 31 de outubro como halloween é uma fusão fechando esses dois feriados então não tinha nem porque mudar a data né doces ou travessuras doces ou travessuras é um costume landês que por sua vez foi dado do antigo povo celta eles acreditavam que a única forma de apaziguar os espíritos maus eram ofertando comidas a eles para celebrar o dia das bruxas as crianças celtas se vestiam com roupas extravagantes e onde casa em casa pedindo comida e aqueles que não entregasse teriam que aguentar as travessuras de uma deusa da cultura deles é bem curioso imaginar que o dia das bruxas é um feriado de origem irlandesa e não americana mesmo e eu ainda tenho mais uma curiosidade interessante para te falar você sabia que o halloween é o segundo feriado mais comercial dos estados unidos ficando atrás apenas do natal é isso mesmo que você ouviu e pasme os americanos gastam quase 7 bilhões entre doces fantasias e decorações para festa e aí curtiu o vídeo a então deixa um like bem fantasmagórico como forma de reconhecimento do nosso trabalho compartilhe com as pessoas que você mais gosta para nos dar aquela força marota a crescer e também espalhar conhecimento e cultura para o máximo de pessoas que pudermos e se inscreva caso ainda não seja inscrito e seja muito bem vindo à família top list channel a família mais assustadora e travessa do brasil a e nem esqueça de conhecer nossos outros vídeos pois eles foram feitos com enorme carinho para você e vai por mim certeza que você não vai se arrepender muito obrigado mesmo por assistir e até o próximo vídeo e aí e aí e aí